Quero saudar a todos com a paz do Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus por mais esta rica oportunidade, poder estar convosco, poder estarmos neste santuário para adorar o Senhor em meio às dificuldades, mas até aqui nos ajudou o Senhor, não é? Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 18, 19, 20 e 21 Repitam após mim, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, e todos dizem, amém! Essa noite nós fizemos uso de uma leitura bíblica, Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 e em diante, e eu quero apenas essa noite responder uma pergunta, porque esses dias nós ouvimos muito, pelo menos citar o tema, plenitude do Espírito, cheio do Espírito, mas não foi dissertado, explicado, na verdade, o que significa viver na plenitude do Espírito e essa noite eu queria, com a graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo, ler com os irmãos na Bíblia, explicar a luz da palavra, o que significa viver na plenitude do Espírito, se conseguirmos a resposta para essa pergunta hoje, vamos levar uma palavra de Deus em nosso coração, o que significa viver na plenitude do Espírito, fala-se muito, crente cheio do Espírito, crente na plenitude do Espírito, viva na plenitude, seja cheio do Espírito, mas o que significa ser cheio ou viver na plenitude do Espírito? O apóstolo fala, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, é intrigante aqui, o apóstolo Paulo, ele coloca no mesmo versículo duas sentenças, uma negativa, outra positiva, uma ordem, outra proibição, primeiro ele vai dizer lá, não vos embriagueis com o vinho, isso é uma ordem bíblica, não é? Não vos embriagueis com o vinho, depois ele dá uma outra palavra, uma outra ordenança, não é? Dessa feita positiva dizendo, mas enchei-vos do Espírito. É como se Paulo estivesse falando para um povo que exatamente vinha de uma cultura onde a embriagueis estava em alta. E é exatamente isso que estava acontecendo. Os efésios haviam se convertido, lembrem que no capítulo 19 de Atos, Paulo passa por lá, encontra aqueles doze crentes que tinham se convertido, ele ora, eles são batizados com o Espírito Santo, mas aquele povo havia saído do paganismo. E no paganismo eles serviam ao Deus do vinho, Deus Baco, em umas regiões, em outra Dionísio. Era um Deus que eles cultuavam bebendo, se embriagando e Paulo sabendo que essa gente vinha influenciada por essa cultura, então Paulo vai dar uma palavra doutrinária, uma palavra de ensinamento para aquela gente. Então ele começa com uma proibição, não se embriaguem mais com o vinho. Depois ele dá uma ordem, não é? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus! Amados irmãos, por que será então que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever dessa forma? Eu quero essa noite dizer aos irmãos que quando se está embriagado com o vinho, ou quando alguém se embriaga com o vinho, ou quando alguém vai viver da embriaguez do vinho? Segundo pesquisa, o embriagado não se domina mais. Grave isso, o embriagado não se domina mais. Você só tem controle do seu senso, do seu cérebro, da sua coordenação motora de pensamento, de sentimento, enquanto você está normal. Mas o vinho tira a sensatez, não é? O vinho lhe deixa dominado, então você não se domina mais. Não tem mais vontade própria. Quando o indivíduo está embriagado, ele não tem mais vontade própria, porque o vinho o leva a ter inúmeras ilusões e assim por diante. Quem está embriagado não tem mais controle de si mesmo, porque o vinho tira o controle. Agora escute, por que é que Paulo está dizendo não se embriague mais com o vinho? Em que há contenda, mas encheio do Espírito. Paulo está querendo dizer para nós exatamente o que significa viver na plenitude do Espírito. É você não se dominar mais, não ter mais vontade própria, não se controla mais, mas quem vai controlar você é o Espírito Santo, quem vai controlar a sua vontade é o Espírito Santo, quem vai lhe ajudar é o Espírito Santo, quem vai lhe tirar a sua inibição é o Espírito Santo, quem vai lhe dar coragem é o Espírito Santo, quem vai lhe usar agora é o Espírito Santo. É um jogo de palavras, um trocadilho de palavras, mas Paulo está falando exatamente isto. O embriagado ele não se domina mais, o embriagado não tem mais vontade própria, o embriagado não tem mais controle de si mesmo, assim é um crente cheio do Espírito Santo. Dá para entender o que é um crente na plenitude do Espírito? É um crente que agora quem controla ele é o Espírito Santo de Deus, quem domina ele agora é o Espírito Santo de Deus, quem domina a vontade desse crente agora é o Espírito Santo, glória a Deus. O que significa viver cheio do Espírito Santo? Então literalmente é perder o controle da vida para o Espírito de Deus. Você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo? Significa-se que você quer perder o controle da sua vida. Eu não quero mais fazer o que eu quero, eu não quero mais andar como eu quero, eu não quero mais sentir o que eu sinto de mim mesmo, eu agora quero que tudo na minha vida seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. E agora eu pergunto, quem quer viver uma vida cheia do Espírito Santo? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando você diz, eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo, é isso aí. Você está dizendo, eu quero ser dominado pelo Espírito Santo. Eu quero que a minha vontade seja controlada pelo Espírito Santo. Que os meus atos agora, quem domine, seja o Espírito Santo. Assim como uma pessoa embriagada, ele não tem controle, ele não tem domínio, ele não tem vontade. Então agora eu quero me embriagar, no bom sentido, do Espírito Santo de Deus. Eu quero me encher, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para tudo, sempre. Ser cheio do Espírito, irmãos, é muito mais do que receber o Espírito Santo. Eu vou mais além. Ser cheio do Espírito é muito mais do que ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou mais além. Ser cheio do Espírito é muito mais do que ter dons espirituais. Ser cheio do Espírito Santo é viver na dimensão do Espírito de Deus. Quando você creu, se arrependeu, recebeu o Espírito Santo. Quando você foi batizado, você foi revestido do Espírito Santo. Mas isso precisa de uma busca constante. Isso depende de uma comunhão diária com Deus. Quantos crentes que foram batizados com o Espírito Santo e não falam mais em línguas estranhas? Perderam o dom de línguas. Quantos que não sentem mais comunhão e foram batizados? Receberam o Espírito. Não diga que eles não receberam, não, que ele briga. Ele recebeu, sim. Foi batizado, foi batizado. Mas não vigiou, não alimentou, não cuidou e perdeu o dom. Aleluia. Paulo dizia a Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, Timóteo. Essa palavra despertar o dom aí é acende a fogueira que está se apagando. Está só fumaçando. Acende a fogueira. Aleluia. Acende a chama. Desperta. Porque alguns perderam. Glória a Deus. Mas ser cheio, viver na plenitude, é viver numa dimensão espiritual. Aleluia. Ser cheio do Espírito retrata um estado de vida, de alma, de espírito, totalmente conectado e dependente do Espírito Santo. Eu vou repetir isso. Ser cheio do Espírito Santo significa você viver conectado, sabe o que é conectado? Ligado com o Espírito Santo e diariamente dependendo dele. Oh, que coisa maravilhosa. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo em quarto lugar significa conversarmos o tempo todo com ele. Viver em comunhão com ele, diária, conversando com ele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu lembro que na minha adolescência eu li o livro de um pastor americano. Ele disse que foi censurado por alguém. Chegou em sua casa, ele estava de joelho, conversando com o Espírito Santo. Quem aqui já conversou com o Espírito Santo? Você já viu como é gostoso conversar com o Espírito Santo? Aleluia. Saber que ele é o seu amigo, o seu companheiro, o seu ajudador, o seu advogado. Está ali do seu lado para lhe ajudar. Experimente isso, experimente. Se você não teve essa experiência ainda, experimente isso. Dobre o joelho na sua casa ou na igreja, em qualquer lugar. Aleluia. Você está com dificuldade, com problema. Aí, dobre o joelho, abra a Bíblia e diga, amigo Espírito Santo, eu quero uma conversa com você. Fica aqui do meu lado, me escute, me ouça. Eu quero abrir meu coração para você. Eu preciso da sua ajuda, da sua companhia. Aí, daqui a pouco, as palavras vão ficando gostosas. Aí, a oração aumenta. Glória a Deus. Aí, você se esquece da hora. Se esquece da dor no joelho, da dor na coluna. Vai embora toda a doença. Aí, você passa horas e horas. Quem já teve essa experiência com o Espírito Santo? Por que é que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Aleluia. A Bíblia fala que o nosso Deus, ele existe em uma trindade una. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deixa eu explicar isso aqui para você. O Pai não é maior que o Filho, nem o Filho é maior que o Espírito Santo. É uma trindade una. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No Velho Testamento, Deus Pai se rebelava, pelejando pelo seu povo, protegendo o seu povo. Mas, no Novo Testamento, vem o Deus Filho, Jesus, viver entre nós, sentir as nossas dificuldades. Glória a Deus. Passa 33 anos e alguns meses, morre, ressuscita. Passa 40 dias entre os discípulos. Chegou a hora de voltar para casa. Aí ele chega para os discípulos e diz assim, ó, eu vou voltar, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, outro ajudador, outro amigo, outro aliado, outro, outro que vai andar com vocês, que vai estar com vocês. Como eu estou aqui com vocês, eu vou rogar o Pai e ele vai mandar outro que vai também andar com a minha igreja. Diga para alguém que está perto de você aí, nós não estamos sós. Diga, você não está só. Você tem um amigo, diga, você tem um amigo, você tem um companheiro, você tem um ajudador, você tem um paráclato, você tem um advogado, você tem um aliado. Agora é o ministério do Espírito. Qual é a importância, qual é a necessidade de Deus ser cheio do Espírito? Porque agora quem está com a igreja é o Espírito Santo. Aleluia, agora é a dispensação do Espírito. Aleluia, glória a Deus. A dispensação de Deus Pai foi no Antigo Testamento. Deus Filho veio e realizou, consumou a obra da salvação. Mas quem está com a igreja agora, consumando, aleluia, preparando a igreja, é o Deus Espírito Santo. É por isso que eu preciso dele, é por isso que você precisa dele. Aleluia, ou glória seja dada o nome de Jesus. Jesus falou, olha, vós o conheceis, porque ele habitará convosco. Ele estará em vós, aleluia. Olha, João 14, 23, o Senhor Jesus disse, olha, se alguém me amar, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos, viremos. Diga comigo, e viremos. Para ele. E faremos nele. Morada. Então agora o Pai e o Filho está em nós através do Espírito Santo. Aleluia. Você não dá glória a Deus por isso? Você já imaginou o privilégio que é você ter o Pai, Filho e Espírito Santo morando em você? Você agora é templo do Espírito Santo de Deus? E o Espírito Santo representa a trindade na minha vida e na sua vida? Se eu fosse você, levantava a mão para cima e dava pelo menos glória a Deus por lá. Você que antes era morada de demônios. E Jesus limpou a casa e disse, quem manda aqui nessa casa agora sou eu. E o meu Espírito habitará convosco para sempre. Dê outra glória a Ele nesta noite. Ser cheio do Espírito Santo é o estado máximo da dependência de Deus. Quanto mais o crente se enche do Espírito, mais ele depende de Deus. Quando você encontrar alguém aí achando que é, que pode, que sabe, é porque ele está vazio. Eu sou, eu posso, eu faço. Está vazio. Está seco como uma carroça, tinino, só faz barulho. Porque quanto mais cheio do Espírito, mais dependemos dele. Quanto mais você se enche do Espírito, mais você passa a ver que você só pode fazer alguma coisa se for com a ajuda dele. Aleluia. Eu não posso orar sem ele. Eu não posso cantar sem ele. Eu não posso pregar sem ele. Eu não posso viver sem ele. Eu não posso dormir sem ele. Eu não posso acordar sem ele. O meu dia tem que ser com ele. Por isso precisamos tomar cuidado para não entristecê-lo. Porque ele é uma pessoa. Ele é Deus. Glória a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele sente. Ele chora. Ele ama. Ele geme. Olha lá. Tratar com ele tem que ter cuidado. Vamos para Efésios 4,30. Efésios 4,30. Como é que diz? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual está selado para o dia da redenção. Então, ele é o selo. Selo de que, pastor? Selo de propriedade. Coca-Cola tem um selo. A gente viaja para o mundo inteiro. Onde chega, que vê lá aquele selozinho lá? É Coca-Cola. Selo de propriedade. Quando eu olho para você e vejo o selo do Espírito. Obrigado, irmão. Eu vejo a marca registrada de Deus na sua vida. O Espírito Santo na sua vida está dizendo a quem você pertence, de quem você é. Aleluia. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, é porque eu sou de Deus. Aleluia. Aí vem uma recomendação. Não entristeçais. Se você tem uma joia tão preciosa dessa. Não entristeçais. Não deixe o Espírito entristecer. Não entristeça o Espírito Santo. A minha recomendação essa noite, pela palavra essa, não entristeça o Espírito Santo. Não faça nada que venha entristecê-lo, porque você precisa dele 24 horas por dia. Você sem ele, eu sem ele, não somos nada. Às vezes eu faço a comparação, olha. Sem o Espírito Santo, nós somos uma árvore sem fruto. Sem o Espírito Santo, nós somos um carro sem combustível. Sem o Espírito Santo, é uma nuvem sem água. Sem o Espírito Santo, nós somos levado pelo vento. Até como uma nuvem sem água, levada pelo vento. Um carro sem combustível, que não vai a lugar nenhum. Uma árvore sem fruto, que só tem folha. Mas com o Espírito Santo, nós temos a graça de Deus, o poder de Deus, a ajuda de Deus. A companhia de Deus, a cooperação de Deus. Então não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Billy Graham, grande evangelista do século passado. Ele disse que chegou em uma fábrica têxtil, para visitar, para conhecer. E ali as máquinas estavam trabalhando, máquinas de tecer, os tecidos. E ele disse que um dos moços que trabalhavam com aquela máquina, de repente parou de trabalhar. E ele perguntou, por que você parou? Ele disse, porque a máquina parou. Ele disse, por que a máquina parou? Ele disse, porque quebrou um fio. Só porque quebrou um fio, para tudo. Ele disse, para tudo. Aí Billy Graham foi pregar à noite, pregou em Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo. Se você quebrar um fio, você perde a comunhão com Deus. Não quebre o fio da comunhão com o Espírito Santo. Mantenha a sua comunhão com o Espírito Santo. Mantenha a paz com o Espírito Santo. Perca tudo na vida, mas não perca o Espírito Santo. Davi era tão conhecedor disso. Lá no Salmo 51, Davi como que diz, olha Senhor, se tu queres me retirar a coroa, tira. Quer tirar o reino, retira. Quer retirar a minha riqueza, retira. Só te peço uma coisa. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Levante a mão para o céu comigo esta luz. Feche os seus olhos esta luz. E diga bem alto, se você puder falar com ele, diga Senhor. Senhor, retira de mim tudo o que quiseres, só não retiras o Espírito Santo. Diga outra vez, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ache motivo para dar glória a Deus esta noite. Ache motivo esta noite para exaltá-lo, aleluia. Oh glória seja dada o nome de Jesus. Se possível, agora peça perdão ao Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória seja dada o nome de Jesus. Oh glória seja dada o nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Se você não está sentindo ele, não está comunhão com ele. Aleluia. Se eu fosse você, eu curvava a sua cabeça. Aí não precisa gritar muito alto, não. Mas fale com ele aí baixinho, que ele está pertinho de você. Aí você diga bem baixinho para ele. Me perdoa, Espírito Santo. Se eu tenho te entristecido alguma vez. Porque eu preciso da tua companhia. Eu vou lhe dar um minuto para você adorar a Deus. Um minuto para você falar com ele agora. Fale com ele agora. Curve a sua cabeça aí. Converse com o Espírito Santo. Está acontecendo agora a reconciliação de muito crente com ele. Você vai voltar a sentir ele na sua alma. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E não retire de mim o teu Espírito. Oh, aleluia. Fale com ele aí agora. Glorifique. Glorifique. Busque a plenitude. Aleluia. Busque a plenitude. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Chega de uma vida vazia. Chega de uma vida árida. Chega de deserto. Nesta noite o Espírito Santo muda a tua história. Ele chega para te ajudar. Para te ajudar. Para te ajudar. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. E ajuda a orar quando não sabemos. Oh, aleluia. Quem pode dar aleluia nesta noite? Dê uma aleluia mais forte pela segunda. Dê outra aleluia mais forte. Que essa noite? Disse alguém. Espírito Santo. Sou o menor dos vasos. Mas eu quero transbordar com a tua presença. Arraba, xuri, candaraia. Espírito Santo. Eu sou o menor dos vasos. Mas eu quero transbordar com a tua presença. Oh, aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu não sei. Os obreiros estão sentindo a presença dele aqui. Eu estou ouvindo aqui. Aqui no altar. Tem gente sentindo também a presença dele. Você está sentindo a presença dele aí? Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Enchei-vos do Espírito. Agora, amados, existem coisas que impedem. Glória a Deus. Existem coisas que impedem de nos encher do Espírito Santo. E eu vou com você essa noite falar algumas coisas interessantes. Uma delas é preconceitos. Preconceitos são ideias ou opiniões antecipadas. Preconcebidas sem um conhecimento, sem uma análise, sem uma reflexão, sinônimo de pré-noção. Tem gente que adquire preconceitos e guarda esses preconceitos que não estão na Bíblia. Eu não sei onde foram buscar, mas eu encontro, vez por outra, pessoas com preconceitos, com ideias preconcebidas que exatamente impedem essas pessoas de se encher do Espírito Santo. Mas isso não é de hoje. São João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Senhor Jesus fala uma palavra aí para um povo cheio de preconceitos. Olha lá. E no último dia, ligam comigo, e no último dia, o grande dia da festa. Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está numa festa. Naquela festa havia um momento especial. Festa dos tabernáculos. No último dia, o grande dia, sacerdote, ia até o tanque de Siloé, enchia o cálice de prata, trazia cheio de água e derramava como libação sobre o sacrifício. era uma forma de dizer a Deus, Deus, nós somos gratos porque no deserto, quando a gente teve sede, o Senhor nos deu água para beber. Só que naquela festa, Jesus queria quebrar esse preconceito. Jesus queria quebrar essa ideia preconcebida de que era a água que alimentava o povo de Deus. Jesus estava entre eles, a água da vida, mas eles ainda não tinham recebido Jesus como a água da vida. Eles não tinham recebido Jesus ainda como aquele que veio para substituir os sacrifícios. Ideias pré-concebidas, preconceitos. Aí Jesus, no último dia da festa, quando o sacerdote pega o cálice para encher no tanque, ele disse, para lá, para aí, para um pouquinho, se pôs em pé, quem tem sede venha a mim e beba. O que é que ele estava dizendo? Eu agora é quem sou a fonte. E olha que Jesus estava falando para um povo conhecedor da palavra, conhecedor da Torá, conhecedor da lei, mas os preconceitos os impedia de receber Jesus, a bênção, estava no meio deles e eles não conseguiam enxergar. Depois ele disse, olha, no versículo 38, quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, quem crê, isso é para quem crê, se você crê, recebe, se não crê, não recebe. É para quem crê, aleluia, aleluia, quem crê, é para quem crê, e crê aí, não é só acreditar não, crê aí, é confiar. Quem confiar em mim, aleluia, rios de água viva, ele não fala de um copo d'água não, ele podia dizer, olha, quem crê em mim, vai beber um copo d'água, quem crê em mim, vai beber uma jarra dessa, já é maior, quem crê em mim, vai beber um garrafão de dez litros de água, não, ele não disse isso, quem crê em mim, rios, 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 diga para alguém, é cheio, é plenitude, é muita água, e ele estava falando do Espírito Santo que haviam de receber, então viver na plenitude do Espírito, é para quem crê, E há muitas pessoas que não creem em Jesus por causa de pré-concebidos. Ideias pré-concebidas. Quanta gente que você já pregou, e eu já preguei também, e diz assim, eu não quero Jesus porque eu vou morrer na lei dos meus pais. Isso é isso aí. É pré-concebido. Ideia pré-concebida. Porque foi criado assim, ouvindo isso, não quer abrir mão da ideia pré-concebida, vai perder de receber. Porque é para quem? Crê. Quem crê? Quem crê em mim, como diz a Escritura? Rios. Quem creu em Jesus aqui, como diz a Escritura? Então você é um candidato a ter essa plenitude do Espírito na sua vida. Quem crê em mim? Quem crê em mim? Em rio e de água viva, fluirão do seu pé. Há muitos outros preconceitos. Eu não sou merecedor. Eu já ouvi alguém dizer isso. Orando para receber batismo com o Espírito Santo especial. Gente orando, batiza, Jesus batiza. E o irmão dizendo lá, Jesus, eu não sou merecedor. Eu pergunto, quem é merecedor? Quem é que merece? Não é por merecimento. Não é por merecimento, é graça. É favor imerecido. Aleluia. Então, tira esse preconceito da sua mente que você não merece. Você não merece, eu não mereço. Nós não merecemos. Mas Jesus nos dá o presente. Não sou merecedor. Outro diz assim, é, eu não recebi ainda porque eu não sou filho predileto de Jesus. E Jesus tem filho predileto, irmãos? Todos somos filhos iguais. Todos nós. Se foi alguém que criou essa frase, né, que era filho predileto de Jesus. E teve gente que acreditou e ficou com esse preconceito na mente. Eu sou xodózinho de Jesus. Quem disse que tem xodó, Jesus tem xodó? Quem foi que lhe disse? Isso é algum pai, alguma mãe que disse esse negócio aí. Mas Jesus ama todos por igual, irmão. Ninguém aqui é mais amado e menos amado. Jesus nos ama igual. Diga amém por isso, irmão. Quer saber de um outro preconceito que muita gente está perdendo de receber a bênção? Está orando a Deus. Está buscando o batismo com o Espírito Santo. Pois na hora que já está recebendo aquela alegria que vai falar em línguas estranhas, abre os olhos com medo de falar uma coisa que não deve. Sabia que tem gente que tem esse preconceito? Abre os olhos porque acha que vai falar uma coisa que não deve. Quem está lhe impulsionando para falar é o próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia. Ou lhes ensinava que falassem. Quem ensina a falar línguas é o Espírito Santo. Então não tenha medo, meu irmão. Quando você estiver orando e a língua começar a enrolar e a sua mente começar a ser dominada pelo Espírito de Deus, se entregue, aleluia, se entregue nos braços do Espírito Santo e deixe que ele vai fazer a obra completa. Tem crente que é duro na queda. Tem deles que é duro para batizar. No último batismo eu batizei um irmão, se ele tiver que me perdoe, pelo amor de Deus. Mas foi tão difícil batizar o irmão que eu dei um tossicolo na coluna. E tão duro que ele ficou. Bora, irmão, bora. E ele abriu a perna, se travou e eu derrubei. Porque como eu aprendi a derrubar boi, né? Aleluia. Irmão Irã, glória a Deus, sofreu. Tem pessoas que é duro para batizar, irmão. Glória, endurece mesmo para entrar na água. Não é com medo. Assim também é para o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo já está enchendo ele. O Espírito Santo já está balançando ele assim, ó. Um, é dois. Já está indo, já está chegando, já está dominando. Você já sente até a língua como essa enrolar. Você quer dar glória e não sai glória e já sai aquela coisa misturada. Aí tem gente que abre os olhos. Não abra os olhos, não, servo de Deus. Não tenha medo, não, que quem está colocando essa palavra na tua boca é o Espírito Santo. Dê glória a ele, dê glória a ele. Ô, esses preconceitos vão cair por terra. E você vai receber a sua bênção em nome de Jesus. Olha, irmão. Eu queria até aqui abrir um parênteses. Eu vi essa semana na internet, e até bom que eu estou falando aqui através de redes sociais. Alguém já deve ter visto por aí, tem um moço se dizendo teólogo. E essa semana eu parei para ouvi-lo e ele estava explicando lá, dizendo que o nome Jesus não é o nome que a gente devia usar. E ele pega cada letra do nome e começa a fazer uma explicação. Quem já viu esse negócio lá? Já viu? No grego não tem J, tem o Ion. Aí ele pega o significado de cada letra e aí coloca seu nome nunca mais será lembrado. Veja o que é que Satanás faz, irmãos. E tem muito crente envenenado com esse negócio, dizendo que eu não vou mais falar no nome de Jesus. Porque o teólogo disse lá na televisão, disse lá na internet, que o nome de Jesus literalmente é o seu nome e nunca mais será lembrado. Irmão, o nome de Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua, que quer dizer o Senhor salva. Deus não ia errar no nome do seu filho, foi Deus que avisou através do anjo e disse coloque o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É que Satanás fica querendo colocar preconceito na mente das pessoas. E se a pessoa guarda um preconceito nesse, daqui a pouco não está mais chamando o nome de Jesus. Sabe o que é que ele disse mais lá? Eu guardei, eu vou observar, porque a gente tem que observar essas coisas que é para ensinar o correto à igreja. Ele disse que o nome de Jesus, disse que Jesus é igual a Lucifer. Está lá, irmão, está na internet. Jesus é igual a Lucifer. Aí eu fui buscar, me explique agora. Eu assistindo ele, brigando com ele. Parecia um irmão lá de Cururipe, que o pastor conta, disse que quando começou logo o negócio de celular, de orelhão, aí o irmão foi ligar o orelhão, botou o número, e acho que o número não estava certo. E no orelhão a moça, tem aquela voz ligada lá, aquela voz gravada, a moça dizia, Por favor, olhe o número, seu número está errado. E o irmão no Cururilhão, está errado o quê, dono? Me respeite. Assim ficou eu, brincando. Eu digo, me explica agora por que Jesus é igual a Lucifer? Irmão, que heresia terrível, irmãos. Sabe onde ele foi buscar uma explicação? Porque Isaías 14, 12, né? Diz que, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Aí usa a expressão, ó estrela da manhã. Aí ele diz, Apocalipse 2, 28, diz também, ao que venceu lhe darei a estrela da manhã. Aí ele diz, então, Lucifer e Jesus é a mesma coisa. Irmão, veja que heresia maligna, e isso entra na mente das pessoas, mais do que o ensino da palavra. Quando em Isaías se fala estrela da manhã, estrela da alva, ali, você não pode pegar a expressão isolada, irmão. O problema do preconceito, da heresia, é pegar o termo isolado. Leia o contexto. Como caíste do céu? Quem foi que caiu do céu? Quem foi que foi lançado nas profundezas do inferno? Leia o texto todo. Jesus foi, caiu do céu, Jesus foi lançado no inferno. Mas, pastor, mas não diz a mesma expressão em Apocalipse 2, como, ao que vencer lhe darei a estrela da manhã. Estrela da manhã, ali, é o sentido literal. Que horas da manhã nasce a estrela da manhã? Na madrugada, quatro horas da manhã. Quando está terminando a noite, na escuridão da noite, aí aparece a estrela da alva. Aparece a estrela da manhã. Ali, o que Apocalipse está dizendo é que quando a noite estiver densa, quanto mais a noite estiver escura, mas, de repente, Jesus vai aparecer como a estrela da manhã. Estou falando isso aqui para vocês, para, exatamente, tirar. Se alguém já ouviu isso e estava com alguma dúvida, a partir de hoje, meu irmão, tire esse preconceito. Jesus continua sendo o mesmo. Ele não mudou, nem mudará. Aleluia. Diga comigo, Jesus Cristo. Diga forte, Jesus Cristo. É o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Pode aparecer teólogo, dizia do que quiser, com heresia, que aparecer daqui para a vida de Jesus vai aparecer muita heresia, irmão. Mas a igreja tem que se pegar na palavra. Por isso, eu tenho o prazer de ensinar a palavra. Porque essa palavra mantém a igreja de pé. Quem dá glória a Deus pela palavra, levante a sua Bíblia assim. Quem trouxe a palavra essa noite? Deixa eu ver. Levante assim, balance a sua palavra assim. Balance a sua Bíblia. Dê pelo menos uns três glórias pela palavra que você tem. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é Deus, Elba. ser cheio do Espírito. Aleluia. É mais que receber o Espírito. Aleluia. Oh, é algo diferente. Vamos para Atos 4, 31. Aleluia. E tendo orado, e tendo orado, e tendo orado, foi o que aconteceu. E tendo orado, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Primeiro, tem que começar com oração. Quer ser cheio do Espírito, é com oração. Tem que ter oração. Quando a igreja ora, quando o crente ora, pode ficar certo, vai ser cheio do Espírito. Aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo. Mas primeiro diz, e tendo orado. Todos foram cheios e anunciavam com medo a palavra. Era com medo? Com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Por isso Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Aleluia. Falando entre vós com salmos, com hinos. Aleluia. Com cânticos espirituais. Quando a igreja ora, quando o crente ora, aí ele tem força para cantar, tem força para louvar. E daqui a pouco o Espírito Santo inspira com os cânticos espirituais. Aleluia. Que está em extinção na igreja. Cânticos espirituais está em extinção na igreja. Mas eu quero dizer essa noite que se a igreja orar, vai ser cheio do Espírito e os cânticos espirituais vão voltar a atuar na igreja. Cânticos espirituais. Aleluia. Cantando, salmodeando ao Senhor. Aleluia. Quando a igreja ora e é cheio do Espírito, aí tem louvor. Aleluia. Tem louvor. Tem alegria. Tem gratidão. Aleluia. O Espírito desinibe os crentes. Esse negócio desse crente inibido, medroso, sem coragem. Aleluia. Tremendo. É porque não está cheio do Espírito Santo. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, não está nem preocupado. Se tem multidão, se tem dois, se tem três. Ele está cheio do Espírito Santo. E quem é maior? Maior é o Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, ele se apoderava, mas voltava. Se apoderava, mas voltava. Aleluia. É aquela simbologia lá da pomba. Noé soltou a primeira vez, ela foi, voltou. Segunda vez, foi, voltou. Trouxe uma folhinha de oliveira no bico. Terceira vez, foi e ficou. Primeira vez, o Espírito Santo veio, pairou sobre a terra. Mas não tinha vidas para habitar, voltou para o Pai. Segunda vez, veio sobre setenta anciãos. Diz a Bíblia que eles profetizaram. Uma vez só, o Espírito Santo voltou para o Pai. Mas no dia de Pentecoste, ele veio para ficar. Ele está com a igreja. Dê glória a Deus por isto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Efeitos, irmãos, de ficar cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito, recebe uma grande alegria. Olha Atos 13,52. Veja como esses irmãos ficaram quando foram cheios do Espírito. Atos 13,52. E os discípulos estavam cheios de alegria. E de que mais? E do Espírito Santo. É impossível você se encher do Espírito e não se encher de alegria. Aleluia. Atos 4,31. Eles se encheram de coragem. Glória. Oraram. Moveu-se o lugar. E eles anunciavam com coragem. Com ousadia. Então é um efeito de quem é cheio do Espírito. Ele é tomado por uma grande alegria. Ele é cheio de coragem. Glória a Deus. A fé dele fica mais forte. Olha Atos 11,24. Atos 11,24. Glória a Deus. Está falando aí de Barnabé. Não é como é que diz? Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Glória a Deus. Quem é cheio do Espírito, aumenta a fé. Essa noite você vai ser cheio do Espírito Santo. Diga aí para alguém ouvir. Diga. Essa noite você pode ser cheio do Espírito Santo. E vai ser cheio de uma grande alegria. De uma grande coragem. Vai aumentar a tua fé. Vai aumentar a tua capacidade. Tu vai ser cheio do Espírito. Aleluia. Tu vai ser cheio do poder do Espírito. Da capacitação do Espírito. Para fazer a obra do Senhor. Oh, aleluia. Não os iriais com o vinho em que há contenda, mas em cheio. Interessante que o verbo aí dá-nos a ideia de que não é para ser cheio uma vez só. Ah, pastor, eu já fui cheio faz 20 anos. Graças a Deus que 1900 e antigamente. Tem gente que gosta de dar esses testemunhos assim, né? Quando eu era menino, eu fui cheio. Meu irmão, se você não se encheu mais de lá para cá, o vaso já está seco, torrado. E olhe lá que já está até rachado. Quando a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Não é encher uma vez só, não. É encher continuadamente. Dia de Pentecoste, foram cheios. Capítulo 4, a perseguição está assolando. Foram cheios outra vez. Capítulo 9, Paulo estava assolando a perseguição. Foi cheio outra vez. Capítulo 10, Cornélio. Foram cheios outra vez. Capítulo 19, chegaram em... Foram cheios outra vez. Você foi cheio ontem, foi cheio ontem. Precisa ser cheio hoje. Para amanhã jamais ser cheio e continuar cheio. Uma coisa eu lhe garanto, o tanque não vai secar. E o bombeiro nunca vai se omitir de encher o seu tanque. Ele só está lhe pedindo uma coisa. Tira a tampa. Tira a tampa do vaso. Tire a tampa do vaso. Abra o coração. Aleluia. Abra o seu coração que eu quero encher. Quando a gente lê a expressão assim, mais encheivo do Espírito, dá a entender que é a gente que vai pegar um caneca assim e vai encher, vai tomar até encher. Não é você que vai encher não, irmão. É ele que quer lhe encher. Essa expressão mais encheivo, eu gosto na NVI que diz assim, mas deixem-se encher. Deixem-se encher. O que é que o Espírito Santo está dizendo? Você não está cheio porque você não está deixando ele lhe encher. Ah, pastor, vou esperar que nesses dez anos aí pela frente vai vir um avivamento. E nesse avivamento eu vou ser cheio. O avivamento já veio. O Espírito Santo já está aqui no meio de nós. Aleluia. E por que é que eu não estou cheio, pastor? Deixem-se. Encher. Em outras palavras, permita ele lhe encher. É você quem tem que permitir, mas ele quer lhe encher. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo essa palavra. Aleluia. Porque quando a gente diz encheivo, é como que você vai pegar algum baldo e você mesmo vai se encher. Mas não é não. Glória a quem lhe enche. É o próprio Espírito Santo. Ele só quer que você dê lugar. Você pode dizer para quem está perto de você aí, deixe ele encher. Deixe-se encher. Tire a tampa do vaso. Diz aí para alguém, tira a tampa do vaso. Você chega no posto de gasolina, tem que abrir a tampa do tanque. Abra a tampa, que o Espírito Santo bombeiro está querendo encher. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A visão que eu tenho essa noite é o Espírito Santo assim com a mangueira brengando assim. Eu quero encher. Eu quero encher. Eu quero encher. Onde tiver um tanque que tirar a tampa, eu vou encher. Eu vou encher. Eu quero encher. Deixa eu encher. Deixa eu encher. Levante a mão direita assim para o céu. Quem quer ser cheio? Só quem quer ser cheio. Se você não quer ser cheio, pode ficar com a mão baixa. Deixem-se encher. Deixem-se encher. Deixem-se. Permitam. Aleluia. Glória a Deus. Permita ser cheio. Aleluia. 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 Quem está tirando a tampa está dando glória. Quem está abrindo o vaso está dando glória. Aleluia. Oh, Ramana Massoria. É mais que receber o Espírito Santo. É mais que ser batizado. É entrar numa outra dimensão. recebe o Espírito Santo. Oh, Ramana Mara, alaba, shiririanda, lababá, shiriririanda, lababá, shia. Oh, receba. Autoridade do céu Comece a falar em outras línguas Comece a dar liberdade ao Espírito Pare com esta vida vazia Pare com esta vida seca, oca Deixem-se encher do Espírito Santo E você vai se encher de alegria Vai se encher de fé Vai se encher de coragem Vai se encher de ousadia Vai se encher de salmos De hinos De cânticos espirituais Oramás Aleluia 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 Vamos ficar de pé toda a igreja Nós vamos fazer um negócio de crente para terminar este culto esta noite Tem quatro minutos ali Eu vou pedir que este conjunto do L1 prepare o hino sobre o Espírito Santo para louvar Você vai colocar a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado Pode ficar tranquilo que não tem problema não Não abrace ninguém porque não pode abraçar Mas você pode colocar a mão em direção a essa pessoa Coloque a mão assim em direção ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu companheiro Coloque a mão assim Mão levantada é sinal de autoridade na presença de Deus Levantar mãos santas na presença de Deus Oh, aleluia 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 Diga comigo Aleluia Diga comigo Glória a Deus Eu quero lhe ouvir dando glória a Deus Aleluia Quem tem sede vem a mim e beba Quem tem sede vem a mim e beba Quem tem sede vem a mim e beba Aleluia 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 Bendito seja o nome desse Jesus maravilhoso Oh, abra a boca e comece a glorificar o Senhor agora Senhor quer te levar para uma nova dimensão Você perdeu o dom, ele vai lhe dar de volta esta noite Ele vai lhe restituir os dons espirituais Ele vai renovar as suas forças Ele vai renovar a sua alegria Ele vai renovar a sua fé Oh, aleluia Aleluia, aleluia Glória a Deus Bendito seja o nome dos Ore, ore, ore Ore, tem três minutos Só tem três minutos Ore, ore, ore Ore, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus Ore, ore finito seja o nome dos Ofici guys Para o nome dos Quinta e o nome dos Tô EANCENSE